Deus não é cristão. Que fique muito claro isso. Deus não tem religião. E Deus não é propriedade privada. Qualquer povo, qualquer cultura, tem o direito de procurar Deus à sua maneira. Este é o primeiro aspecto que eu gostaria de deixar muito claro. Para mim é. Deus não é propriedade privada, nem um pouco. O que significa que eu, africana, eu, moçambicana, de uma determinada cultura, tenho a minha maneira de dizer Deus. E tenho que ter essa liberdade. Por que eu tenho que dizer Deus na língua do outro? E por que eu tenho que dizer Deus diante de outro indivíduo, de outro continente, de uma raça julgada superior? Essa é a minha questão. Então, vêm para aqui e acham que todos têm que ser da igreja deles. E incomodam, incomodam. E por não querer admitir que existem outras maneiras de ser. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri